Esse Rios é pra você que gosta de um turbão e do 3-step pipocano. Então acompanha, vambora. Olha aí, ó. Nossa! Nossa! Santana! Ai! Nossa! Vocês tem que ver o sorriso no rosto que tá aqui. Olha lá e vir, né? O cara tá se divertindo. Vou pegar a bandeira antes pra dar um pouquinho. Abre Maria, olha lá. Nossa! Nossa! Olha lá o barulho. Esse 3-step. Nossa! Aí mata todo mundo do coração, ó. Que da hora! Que da hora! Rolezinho bom demais! Fera! Santana é um animal! Tá! Tá!